Música Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campos. Novembro é o mês do empreendedorismo e várias atividades já movimentam Santa Maria. No sábado começou a 28ª edição da FEISMA, a Multifeira da Cidade. Até o próximo domingo cerca de 35 instituições participam do evento. Entre elas algumas empresas júnias da UFSM e da Incubadora Tecnológica. No final do mês, de 24 a 28 de novembro, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM vai realizar o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo. O evento acontece no Centro de Tecnologia e debate temas como a transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Você pode se inscrever gratuitamente no site ufsm.br.nit até o dia 13 de novembro. E por falar em empreendedorismo, você conhece a Incubadora Tecnológica de Santa Maria? Saiba como funciona este espaço de desenvolvimento de ideias. Um lugar para transformar ideias em negócios. A Incubadora Tecnológica de Santa Maria surgiu há 15 anos para dar apoio a novos empreendedores e auxiliar na formação de alunos da UFSM. Marçal se formou em Química Industrial na UFSM e durante o mestrado criou uma das 28 empresas que hoje são fruto da Incubadora. A Incubadora foi muito importante no momento que a empresa não tinha estrutura, era um negócio novo, inclusive o tipo de negócio, era um tipo de negócio novo no mercado aqui na cidade. E a Incubadora foi importante porque como ela tem uma característica de desenvolver projetos inovadores, ela conseguiu entender e conseguiu dar o suporte que eu precisava naquele momento para desenvolver esse negócio. Participam alunos de nível médio, graduação e pós-graduação. Basta ter uma ideia inovadora e vontade de colocá-la em prática. Quando eu entrei, eu e mais quatro amigos, três deles do desenho industrial também, eu sou formado em desenho industrial aqui pela UFSM e mais um artista, a gente formou a Imagination com o objetivo de ser uma empresa de design e ilustração. Até o finalzinho de 2009 a gente foi isso. Nesse período a gente trabalhou muito com o mercado de games e isso foi o que me levou a querer trabalhar mais com isso, porque eu sempre gostei de games e tudo mais. Em 2010, esses sócios saíram e entraram novos sócios e a partir desse momento a gente começou a trabalhar para valer com a criação de aplicativos e jogos. A incubadora proporciona o contato com outros empreendedores, também egressos da UFSM. Tem a sede em Porto Alegre e eu estou alocado em Florianópolis, atendendo o resto dos estados no Brasil. E aí isso se encaixa muito com o que afinal eu estou fazendo aqui na incubadora, que é trazendo um pouco dessas metodologias de apoio para que os empreendedores possam desenvolver os seus negócios usando ferramentas de ponta e metodologias como Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, que são metodologias de ponta no mundo dos negócios e trazer isso para uma realidade dos negócios que estão aqui, fazer eles aprenderem na prática e ganharem mais autonomia e realmente fazer com que essa experiência empreendedora seja uma experiência de desenvolvimento empresarial e também o desenvolvimento de cada um desses empreendedores. A incubadora trabalha com o objetivo de dar mais uma oportunidade aos alunos e é um dos principais atores do desenvolvimento econômico e social da região. Com os resultados que a gente tem, nos dá vontade, nos dá ânimo, força para a gente continuar. Então, eu acho que o grande benefício da incubadora é poder os alunos, os estudantes que querem sair do comodismo e querem ir atrás, enxergam, sem a possibilidade de ser dono do seu próprio negócio, aqui é uma escola no início e depois uma escola se torna para a vida. A gente já mostra para ele com a participação dos eventos que tem que enxergar longe, que não importa muito ele estar aqui na incubadora, ele pode vender para o mundo, como nós já temos experiência disso, temos empresas que fizeram. Então, a gente procura fazer isso, dar mais uma opção para os estudantes, que além da pesquisa, além de serem empregados, a gente, serem funcionários públicos, que isso é muito bom, eles serem empreendedores donos do seu próprio negócio. Para saber mais sobre os projetos, acesse ufsm.br barra itisme. A incubadora possui atualmente 17 empresas residentes, com mais de 100 empreendedores envolvidos. Nesta quarta-feira, dia 5, acontece o lançamento do terceiro encontro internacional de palhaços da coxilha. O evento será no Teatro 13 de maio e até sexta-feira vão ocorrer oficinas preparatórias. E no sábado começa oficialmente o evento. Para o sábado está prevista a programação artística na Praça Saldanha Marinho. A realização do encontro é do curso de artes cênicas da UFSM. Na manhã desta segunda-feira, começaram as atividades de integração do Hospital Universitário de Santa Maria e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A abertura do evento aconteceu no Auditório Gulerpe e contou com a presença do reitor Paulo Burman e de representantes da EBSER. O objetivo da integração é facilitar a transição administrativa do hospital. O evento segue até quarta-feira e é organizado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas do USM. A atual administração da UFSM apresentou nesta tarde o plano de gestão da universidade para o período de 2014 a 2017. A apresentação ocorreu no Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da reitoria, e contou com a presença da equipe de pró-reitores e do gabinete do reitor. O plano contempla as principais orientações da atual gestão da universidade e inclui novos conceitos de missão institucional, visão e valores. O documento também apresenta o mapa estratégico com os objetivos e eixos que norteiam o período. É isso aí. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri